O Assembleia em Foco está começando, você acompanha agora as notícias desta segunda-feira, dia 16 de setembro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Foi instalada hoje no Cine Teatro da Assembleia Legislativa Frente Parlamentar da Agropecuária. O deputado Henrique Pires, do MDB, é o autor da proposta para a criação da Frente Parlamentar em defesa da agropecuária. Depois de várias conversas com o presidente Temir Chocos Filho, com outros colegas que são afeitos à área, nós resolvemos criar essa frente da mesma forma que tem no Congresso Nacional, que o companheiro Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, é do presidente. Nós temos um Piauí pujante nessa área da agropecuária, não só no gado leiteiro, que está se destacando em todo o Nordeste, na produção de algodão, de soja no Cerrado, na questão de várias associações, até como alho, em picos, entre outras. Essa frente é exatamente uma forma que a gente possa se reunir todo mês para debater a agropecuária no Piauí. Fazer não só o intercâmbio dentro do Estado, entre os órgãos que tratam dos assuntos. A instalação será no dia 16, na próxima segunda-feira, às 14h30, no Cine Teatro da Assembleia, onde parlamentares, produtores, agropecuaristas, sociedade civil organizada, judiciário, todos estarão lá presentes, referendando não só a criação da frente, como a apresentação de um estudo de cadastro ambiental rural. Acompanhe agora as notícias direto do Parlamento Estadual. Os presidentes do Instituto de Desenvolvimento do Piauí e também do Instituto de Terras do Piauí estiveram em reunião aqui na presidência com o presidente da Assembleia, deputado Temer Chocles Filho. A intenção dos órgãos e da Assembleia é poder firmar um termo de ajuste de conduta para dar mais segurança jurídica às questões agrárias, tanto em Teresina como no interior do Estado. O papel da Assembleia, o interesse é que o Estado possa produzir, gerar riquezas para o nosso Estado. E é claro que o presidente do Inter, o presidente do IDEP, nós queremos dar segurança para quem está na propriedade, ou seja pequeno, ou médio, ou grande. Ninguém se sente seguro em nenhuma propriedade ou residência. Como é que eu vou comprar algo de alguém, ou vender, ou negociar, se eu não tenho o documento correto? Na hora que chegar o projeto na Assembleia, isso será lido em plenário, vai passar nas comissões técnicas da casa, os deputados vão analisar. Por isso ele está vindo antes, porque é bom conversar. O projeto chega na Assembleia na base do entendimento, mas mesmo chegando na base do entendimento, passa por várias comissões técnicas. Ouça a nossa programação pelo celular através do aplicativo Rádios Net. Participe da nossa programação pelo nosso WhatsApp 998-56-9502. Acesse alep.bi.gov.br barra rádio e acompanhe a nossa programação 24 horas. Fique ligado na Rádio Assembleia FM 98.3, a Rádio da Cidadania Piauiense. A TV Assembleia quer encontrar você. E você pode encontrar a TV Assembleia na TV aberta canal 16.1, na NET, canal 7, na Sky, o canal é o 316.1, na Vivo, canal 9, na Oi TV, canal 215, e na internet, tvassembleia.org. Fique ligado na TV do Legislativo biauiense. TV Assembleia é o que liga. O Assembleia e Fox está ficando por aqui, mas continue nossa programação acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. Na TV Assembleia, no canal 16.1, Sky HD pelo canal 316.1, Vivo pelo canal 9, NET pelo canal 7 e Oi TV pelo canal 215. Além da Rádio Assembleia, na Frequência 98.3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco. O Legislativo do Biauí, em sintonia com você.